Falando de lajes, Serra, vamos continuar falando de frio? Vamos falar de frio, porque a chegada do inverno movimenta o comércio, principalmente no vestuário. É o momento que o consumidor renova o guarda-roupa. A expectativa é que o comércio tenha uma alta nas vendas. A repórter Angélica Varaschini foi conferir como as lojas estão se preparando para o aumento, a chegada do frio. A estação mais fria do ano é a oportunidade para vendas típicas da temporada, principalmente no que diz respeito às roupas e acessórios. O inverno que traz também o frio, por isso que os consumidores buscam produtos para ficar quentinhos e aconchegantes. Casacos, cachecol, luva e toca é o que não pode faltar na estação mais fria do ano. Eu procuro peças mais versátil, né? Que eu consiga ir mesclando no meu guarda-roupa mais quentinha, que a gente consegue ir fazendo um jogo, sabe? Com as roupas, é mais elegante, daí a gente quer ficar mais arrumado. Casaco, é o que a gente mais precisa, porque o inverno nem tinha chego e já estava muito frio, então é o que a gente estava procurando muito. E agora a festa junina, né? Então, se agasalhar bastante também na festa. O frio demorou um pouco mais para chegar neste ano, em relação ao ano passado. E isso fez com que ocorresse uma pequena queda nas vendas, mas agora elas já estão aumentando. Do ano passado para cá a gente está 20% abaixo do ano passado, mas as vendas agora começaram a melhorar. A procura está bem grande agora por casacos, blusas de lã também, agora está bem melhor. O pessoal vem aí, diz que quer renovar todo o estoque, desculpa, todo o guarda-roupa, né? Vem e já renova tudo, já compra blusa de lã, já compra blusinha normalzinha, já compra casaco, bastante casaquinho também. Além disso, cobertores, aquecedores elétricos, secadores e chuveiros são itens muito procurados nesta estação. E os lojistas buscam deixar todos esses produtos em evidência para facilitar ao consumidor na hora da compra. A gente se prepara, sim, para estarmos recebendo o cliente. A gente faz pontas estratégicas mostrando em evidência os produtos que são cobertas, aquecedores, a linha de moda também, para estar atraindo o cliente para estar comprando conosco. Com a chegada do frio, o cliente vem mais para a loja, ele quer, sim, achar algo bom e aconchegante para ele, para estar até decorando a casa dele, né? E estar deixando a casa dele mais aconchegante, que é nesse período que a gente fica mais em casa, né? Segundo o presidente da CDL, Júlio César Jeremias, a expectativa para os lojistas são boas, já que o aumento de vendas em relação ao trimestre passado já aumentou 29%. Esta é uma época que, normalmente, nós temos uma renovação de estoques, várias promoções. O mercado se prepara para atender esta nova estação mais fria. Então, já está tendo, já estamos sentindo isso no mercado. As consultas de SPC já subiram do primeiro trimestre, do segundo trimestre, em relação ao primeiro trimestre, já subiu cerca de 29%, que é um número muito bom, que vemos que existe um crescimento, então, já de aumento de demanda. A nossa expectativa é muito positiva, né? Estamos aí nos preparando, os comerciantes estão colocando seus estoques com qualidade, com preços adequados, para atender o mercado e a nossa cidade continue crescendo. Já comprou seu look novo, Fernanda? Não, não comprei nada de roupa, mas gostaria. Quer saber, eu ganhei de presente. Vamos, então, para o intervalo? Já voltaremos com outras informações.